Música 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 Já que tá sujo Receita de chocolate Chocolate É bom pra pele Música Chocolate é bom pra pele Abre os poros Hum Carol, o que você acha? Eu tô tipo um ovo de páscoa Meu ovo é... meu ovo Vou te pôr como recheio Ovinho né DJ Solta som DJ que a música não pode parar Música Música Música